Olá pessoal, estou com uns produtinhos aqui da Robonit, chegaram hoje, vou abrir para mostrar algumas coisas, não tudo. Demorou bastante, foi pago impostos, aqui como não é capital, a FedEx não é das melhores. Então, eu sempre tenho que entrar em contato com eles para gerar o boleto, não se gera automático, sabe? Vamos tentar rasgar aqui. Chegou meio amassado, e aberto inclusive as caixas, medo de estar faltando coisa aqui. A caixa, esse ano, dá a impressão que é pequena, olha, a caixa esse ano parece menor, bem menor, que a dos anos anteriores. Essa é um rosa, outros anos era verde, bem maior, depois amarela, não estou com eles aqui, as outras caixas. Vamos ver o que que se tem aqui do amassadinho. Eu estava pensando em, de repente, distribuir as caixas, mas, nossa, está um estado aqui depurado. Vamos ver aqui. Primeiro, eu estou vendo aqui. Essa é a primeira caixa que eu abri. São... Bem misturado. Não sei nem o que pegar primeiro aqui. Minha marcação aqui fugiu. Vou pegar por aqui. Estou em cada lado. Um pouco confuso aqui, que eu não sei o que que eu pego primeiro. Deu. Por aqui, me dei primeiro os kits a seis. Esse aqui, deixa eu pegar um papelzinho que eu tenho o nome deles, porque nem todos eu sei de cor, né? Vamos ver aqui. Ah, esse aqui é o Pineapple. Ele é um kit. Vem com uma cover. Cover e um cover. E o pencil board. Eu vou mostrar por variedades, não de tudo, né? Olha que lindinho. Tem um bolsinho aqui. Ele vem com... Um robô-nit. Um robô-nit. Então, vem... Tem todos esses itens juntos. Mas... A caneta que tá por aqui. Vamos lá. Tem esse aqui, que também vem junto. Canetas! Canetas! Ah, tem que ficar. A caneta desse ano, ele... Ó, tá aberto aqui. Ele é de uma cor mint. E tem esse kit... Desse... Ah, tá. É um pigente. Qual é o nome do... Dessa colherzinha? Deixa eu achar aqui. Ah, Not Scabers Little Spoon. É uma... É um pigentezinho, que é uma colher. Não é de comer. Não é pra usar pra comer. Então, o produto todo... Vem assim, esse... Como eles chamam? Standard Set. Vale super a pena pelo valor que eles fizeram. Ó. Então... Deixa eu deixar aqui... Pra aparecer. Essa colherzinha só vem junto com o origem. O... O... Esse book aqui. Tá? O Wix... O Wix... Ele só vem com o... A caneta. Vou mostrar primeiro os kits. Lacei aqui. Se eu achar todos eles... Vamos procurar. Procurar... Tem... Ah, tem esse... Eu vou mostrar só a couve, que são diferentes. O resto é tudo igual. Ah! Esse aqui é o... Denam. Ah! Denam Blue. Ele tem uma... Nossa! Parece um de balinha... Tuff? Tuff. Um azul bem de jeans mesmo. Eu não tô de jeans, mas é um azul bem... Bem de jeans. Ó. Pra realçar aqui a diferença. Nossa, lindo. Eu pensei em ficar com o desse do Denam. Outros modelos. Ah! Esse aqui tá meio favoritinho. Ele, inclusive, ele tá nos top 10... De mais vendidos da... Da Robonite. Que saiu hoje. Ele é o Dream Soda. Ele... É um azul turquês. Beleza? E um... Rosa pêssego por dentro. Nossa, bem suave. Coisa mais fofa. Também é um... É do Standard Set. Vamos ver se eu tenho outra variação aqui. Tecnicamente... Deixa eu ver. Um, dois, três. Eu acho que só... De variações... Do... Dois, seis, sonhos. Tenho esse aqui. Agora o Wix, né? Nossa, que lindo. Esse aqui é o... Dandelion Peples. Dente de leão. Não sei porque eu esqueci o nome. Desculpe o Funga Funga. Porque a minha rinite tá a mil. E eu vou ter que abrir um. Gente, se eu rasgar a embalagem, eu venho com desconto. Mas eu não vou rasgar. Porque eu sou boa em abrir a embalagem. Ah, que coisa linda. Ué? Ah, eles estão mandando com um protetor. Tipo um protetor acrílico. Na capinha. Eu acho que é porque os outros anos, eles vieram um pouco amassadinho. E aí eu acho que esse ano eles decidiram botar um protetor acrílico. Tipo um... É, um acrílicozinho. Gente, é lindo. É tecido. Bem diferente do que eu tenho aqui. Parece aqueles... Tecido do... Que foi desse 2021. Um de passarinho. Que agora não me vem o nome. É... Eu não me lembro o nome do modelo. Mas ele era de passarinho. E dizia que era de tecido de gravata. Bem parecido. Ele tem um relevinho. Parece bordado. Não é... Dá a impressão, sim, que é bordado. Gente, que gostoso. Sabe essas... Eu não sei se vai dar pra aparecer na câmera. Deixa eu me levantar pra olhar a câmera. Essas marcas aqui. Elas parecem que tem um leve relevo. Nossa. Uma sensação bem gostosa. Por dentro. Aparentemente é igual. Depois... Nossa, tá bem... Mas então um pouco realce. Depois eu quero mostrar como é que são por dentro. O modelo 2022. Um dos outros modelos aqui. Esse... Eu vou mostrar os que não vieram de sete. Que são individuais. Que são o... Deadline. E o... Ah... Ah... Joanne... Joanne Lewis. Joanne Lewis. Eu acho que é isso. O nome é em francês? Joanne Lewis. É. Ah... Esse aqui é lindo. Seria minha escolha... Ah... Pra esse ano. Porque eu adoro... Florais. Mas... Tá muito colorido pra mim. Eu gosto mais de cor neutra. Então... Não sei. Ó... De novo com um protetor de acrílico. Um protetorzinho da embalagem. Ficou... Nossa. Foi uma ideia super maravilhosa esse protetor de acrílico. Gente. Pra quem... Quem revende... Sabe o quanto que chega. Eu tive problemas que... Correio. Chega desamassado. Por causa desses... Dessas embalagens horríveis. Também é tecido. É muito gostoso. Ah... Só... Eu vou tirar aqui pra não confundir. O X... Ele só vem com a caneta. Tá? Ele não vem com... O pigentezinho. Então aqui também... Ele é igual também por dentro. E ele é um tecido. O 2022 está... Aparecendo... Bem de fraquinho. A câmera não tá focando muito. Aqui. Nossa. É muito macio. Muito gostoso. Eu acho que é por isso que eu não uso cover... A... A click cover. Porque... Eu gosto. A sensação de passar a mão... Nessas covers. Esses dois aqui não são sete. Então eles só vêm com uma caneta. Né? Agora esses aqui... Que eu vou mostrar. Deixa eu pegar um modelo de cada. Veio três modelos diferentes. Quatro. Quatro modelos. Eles vêm... Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui na câmera pra... Conseguirem visualizar. Cadê o... Como é que tá com eles? Tô procurando onde tá as coisas deles. Tá aqui. Depois eu vou contar certinho o que que... Dei o meu meio. Tá aqui. E o pêncil forte. Deixa eu botar meu papel de anotação aqui com o nome deles. Não sei se eu vou saber de cabeça todos eles. Então esses aqui são todos kits. Né? Eles vêm... Cada um vem com um pêncil board. Mais a clean cover. Mais... A caneta. Desse ano. Então o kit vem... Tudo vem completinho. Então a capinha. Né? A cover. Não tem nada de mais. A caneta brinde. O pêncil board. Esse ano ele é um... Um rosa com... Um café. Uma cor diferente. Não chega a ser preto não. Não sei se na câmera tá parecendo preto. Mas não é preto. Essas cores variadas. Esse aqui é o mint. Deixa eu ver. É só mint? Eu não sei se é... Não sei se é mint soda ou só mint. Tá? Então. Ele é da cor. Inclusive da caneta. Exatamente da cor. Outra cor que veio é o peach. Ele... É um... Deixa eu até uma coisa. Eles são... Eu até vou... Acho que vou abrir. Eles são... Eu acho que eles não... A lombada deles é um pouco diferente. Ah, do mint. O mint tem a lombada. Eu acho que... É... O mint é soft... É soft cover. Ele não é capa dura. Vou abrir aqui pra ter certeza. Eu tinha pesquisado, mas... Como toda... Boa humano. Eu esqueci. Ainda bem que eu anoto tudo. Ah... Ah... Estou surpresa. Estou em choque. Não esperava por essa. Gente, ele é capa mole. E é tipo uma borracha. Meu Deus. Pensa na maciezza que... Parece... Nossa. Não sei nem explicar. Deixa eu levantar pra mostrar bem na câmera. Vou botar um pouquinho de luz natural. Eu não gosto muito pra não estourar a luz aqui da gravação. Ele... Aqui... Aqui eu acho que na virada dá pra ver. Ele tipo... É uma borracha. Meu Deus. Eu... Eu... Amei. Gente, eu não gosto muito dessa cor, mas eu amei essa borracha. Macio, macio. Só que eu acho que é fácil... Dá a impressão... Não vou fazer isso aqui, né? Óbvio. Mas dá a impressão que ele pode marcar com facilidade. Com o objeto, assim. Mas eu acho que todos dão. Olha, eu achei... Diferentíssimo. Ah, tá até aqui, né? Deixa eu ver aqui. This is life. Eu pensei que tinha alguma coisa mais notada sobre a capa. Olha. Parabéns, por exemplo. Agora tem esses aqui, que é o pitch. Esses aqui... A capa é... Capa dura. Tipo tecido. O pitch... Como o nome fala? Pêssego, né? Ele não é... Ele, na verdade, eu tô com uma blusa rosa. Pra mim é rosa. Mas eles anotaram como pêssego. Se eles anotaram que é pêssego, deve ser alguma coisa da Pampones. Talvez. O padrão deles. Não sei qual é o padrão de cor que eles usam. Pra nomear, mas... Pra mim isso aqui claramente é rosa, tá? Ele é tecido também. Tipo... Aqueles tecido camba, né? Que é o algodão cru. Ele é capa dura. Quer dizer... Dura, dura, não, né? E também ele fica... Eu não vou... Eu não vou marcar aqui, mas ele ficaria aberto... De bem, sozinho. Só... É só. É só ter um e marcar, começar a manusear, que ele rapidinho ele para certo. Então, é o mesmo... É o mesmo tipo de tecido que é o algodão cru, ou canva. Não pretendo abrir esses aqui, porque eles seguem o mesmo padrão do pitch. Esse aqui... É o... Sunnys. Acho que é Sunnys Blue. Ele... É um azul... Claro... Meio piscina. Eu não tenho nada aqui pra comparar, mas... Não é um turquesa. É azul mesmo. Porque o turquesa, ele é pra verde, né? E... É azul, azul. Ó, para a diferença já, o do mint. Ele é pra azul. Bem diferente, bem... Bem somativo. Muito lindo. Esse aqui é minha cor favorita. Vou deixar até uma coisa de diferente. Olha só. Ele... A marcação do 2022, deles estão em baixo relevo com uma pintura em prata. É assim, no Sunny. No Peach. E até... No Mint. Agora, esse aqui é o Phantom. Phantom Blue. Ele... É bor... Ah, não. Não é bordado. A pintura dele é em laranja. A pintura dele de 2022. Também é tecido canva. Né? Também é, entre aspas, capa dura. Só que... Laranja. Então, é isso, gente. Ó, eu notei uma coisa agora. Deixa eu ver nessa caixa aqui. Tem mais alguns brindes aqui. É, tem uns... Estão espalhando entre as caixas. Por algum motivo... Os brindes mudam um pouco a embalagem. Mas são iguais, tá? Não sei porquê. Uns tá com... Areia... Como fosse uma areia amarela. E outros estão com... O ursinho tá no gramado. Mas... O brinde é igual, tá? O brinde... Lembrando que esse brinde, ele vem com... A seis, né? Vem uma colherzinha dessa. Um pigente. E uma caneta. Mais o restante do... Do kit. E o Wix... Vem toda a questão do kit. Mais uma caneta. Que é de brinde. Acho que no geral... Era isso que eu tinha pra mostrar. Então...